Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar aqui trazendo mais uma especificação desse processador, que é um processador bem conhecido, apesar de ser ultrapassado, né? E o seu desempenho é pouco baixo, mas é um processador bonzinho, né? Quero falar desse processador, sei que vocês conhecem aí, quem tá assistindo esse vídeo, esse processador é um processador Intelbente E6500. Vamos aos essenciais desse processador, né? O segmento vertical dele é o desktop, são para placas-mães da desktop, né? E o número do processador é o E6500. Litografia 45mm, esse processador possui, né? Um preço recomendado ao cliente para comprar esse processador, dependendo do local, né? O mercado livre é bem barato, muito barato. Mas em outros lugares ele se pode pagar entre 68 a 75 reais, esse processador, tá bom? Especificações de desempenho. O número de núcleos que esse processador Intelbente E6500 oferece é de 2 núcleos, tá bom? Ele tem 2 núcleos e a frequência baseada em processador é 2.9 GHz, ou seja, 2.93 GHz. O cache dele é 2MB L2 de cache. E a velocidade do barramento que esse processador oferece é de 1066 MHz. TDP 65W e informações complementares, opções integradas disponíveis, sim, tá bom? Vamos ver o que mais nós temos aqui para esse processador. Esse processador aqui, pessoal, é especificações de encapsulamento Soquetes suportadas LGA 775 Configuração máxima da CPU 1, tá bom? Tamanho do núcleo de processamento é 82MM Em número de transistores, núcleo de processamento é 228 milion Tecnologias avançadas Tecnologia da Intel Turbo Boost, não Tecnologia Weeper, não Tecnologia de virtualização da Intel da VT, sim Tecnologia de virtualização da Intel para ES dirigida a VT, não Conjunto de instruções 64-bit Estados ociosos, sim Tecnologia da Winset Intel Speedstep, sim Comutação baseada na demanda da Intel, não E tecnologias de monitoramento térmico, sim E para nós finalizar segurança e confiabilidade, né Novas instruções da Intel da ES, não Da Intel Trusted Exocution, tecnologia, não E bit de desativação de execução, sim Então são um processador bem ultrapassado na nossa geração, né Apesar que na nossa geração já existem processadores bem mais modernos, né Como o i3, quad-core, core 2-2 Core 2-2 até é mais ultrapassado também Mas o quad-core, o i3, o i5, o i7, né Até o i9 agora já na linha do mercado já Então assim, é um processador bem avançado, né E é isso aí, pessoal Para nós finalizar, né Esse aqui é o processador da Intel Pentium E 6.500 com 2 MB de cash Com 2.93 XS E o FSB de 1.066 FSB Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima E até a próxima